Bom dia, pessoal. Bom estar com vocês mais uma vez. Vocês já me conhecem, meu nome é Witan Leal, sou professor de língua portuguesa da escola Rosa Maria Esqueridion Leite, na Matinha. Hoje, mais uma vez, eu quero dizer que é um prazer estar contribuindo com o aprendizado de vocês. E também dizer a vocês, estudantes, que eu tenho sentido muita falta do nosso contato mais direto em sala de aula. Mas em breve essa pandemia vai passar e nós vamos conseguir novamente estar juntos, no corpo a corpo, no calor humano, dentro da sala de aula, nos espaços da escola. Mas vamos dar início à nossa aula de hoje, aula de língua portuguesa, aula 2. Direcionada para o oitavo e para o nono ano. E o que vamos aprender? Qual será a habilidade que vamos aprender hoje em termos de língua portuguesa? Utilizar os recursos de pontuação, acentuação e ortografia. Mas, no caso de hoje, nós vamos nos direcionar à pontuação. Pontuação é um assunto que todos nós conhecemos a partir do momento que aprendemos a ler e escrever. Então, os sinais de pontuação fazem parte da nossa vida como estudante, desde a idade pequena, quando nós começamos lá no infantil, depois aparece, nós vamos para o fundamental 1. E aí nós vamos ter um contato mais direto com textos e com a pontuação. E, daí para frente, a pontuação é algo que vai fazer parte da nossa vida para sempre, vamos dizer assim. Porque cada vez que a gente lê um texto, nós temos que saber qual a função da pontuação dentro daquele texto. Porque a pontuação, ela não é inserida em um texto, simplesmente para enfeitar o texto. Ela está ali porque ela tem um motivo específico, que é nos orientar na leitura do texto. Então, perceba o seguinte, o que é e para que serve a pontuação? Antes de darmos, dizermos o que é e para que serve, nós temos que lembrar de uma outra coisa que é básico para a gente compreender a função da pontuação. Primeiro, a pontuação, primeiro, quer dizer, antes de existir a escrita, existia a língua falada. Nós já sabemos disso. Primeiro, o ser humano aprendeu a falar e, depois de muitos, muitos anos, ele inventou a escrita e, a partir daí, ele começou a criar textos. Mas, acontece que a linguagem escrita, ela é uma tentativa de representar a linguagem falada. Só que a linguagem escrita, ela não representa fielmente a linguagem falada, a língua falada. Se representasse fielmente, por exemplo, a palavra exército teria que ser escrito com Z. E não com X. A palavra-chave teria que ser escrita com X, porque é o som que nós produzimos. E não com CH. O mesmo acontece com relação à pontuação. A pontuação, ela serve para indicar determinadas convenções que temos na fala, sons que nós produzimos na fala. A pontuação, ela serve para tentar representar essa, vamos dizer assim, esse tom de voz que utilizamos na hora que estamos falando e também ela serve para fazer com que o leitor compreenda melhor o texto. Então, o que é a pontuação? A pontuação é um recurso da linguagem verbal escrita. Na fala não existe pontuação, existe o tom de voz que a gente muda quando estamos falando. A pontuação é utilizada para indicar a entonação e a melodia dadas às frases na fala, orientando o leitor. Orientando o leitor como? Orientando o leitor a dar sentido ao texto, porque a pontuação vai te ajudar no sentido, na compreensão do texto. Mas a linguagem também, fugindo do âmbito do texto e sendo utilizada de uma forma mais simbólica, ela pode ter outros significados. Olhe essa tirinha ao lado, uma biografia. Perceba que nós temos aí vários sinais, não só de pontuação, aparecem dos outros sinais que não têm a ver com a pontuação de texto, mas que foram colocadas aí para dar significado a o que a pessoa que produziu essa tirinha quis dizer com ela. Então, preste atenção. Biografia. O que é uma biografia? Nós sabemos que uma biografia é um texto que narra a vida de alguém, geralmente de pessoas que têm uma popularidade grande. Então, observando a charge, nós percebemos aí na primeira tira, na primeiro quadro, uma criança, depois uma pessoa jovem, em seguida um casal, depois uma pessoa mais idosa sentada num escritório com um sinal de mais acima e no final um túmulo. O que é que a gente observa? Há um sinal de interrogação no primeiro quadro, indica as incertezas que uma criança que é recém-chegada ao mundo tem sobre a vida. Ela não sabe de tudo sobre a vida. Então, ela vai para a escola e nas experiências que ela tem diariamente, ela vai compreendendo o mundo em que ela vive. Então, aquela interrogação ali sobre a cabeça do menino indica as suas incertezas, as coisas que ele ainda vai descobrir pela vida. No segundo quadro, temos aí um rapaz mais jovem, a criança já cresceu, já se tornou um jovem e já está se inserindo numa vida social de forma mais aprofundada. Então, ele começa a ter suas vontades, ele começa a desejar coisas, a enfrentar determinadas situações na vida. Então, o ponto de exclamação aí aparece como, vamos dizer assim, um símbolo da rebeldia, da coragem, da juventude. Eu vou, por que não? Eu quero, agora é a minha vez. No quadro seguinte, aparece um símbolo que não é um sinal de pontuação, mas que representa uma ideia de soma, de adição, de acréscimo. Então, aquele rapaz que deixou de ser criança há pouco tempo, ele agora vai enfrentar a vida com alguém ao seu lado, ele se encontra com alguém, uma companheira, alguém para conviver, para, vamos dizer assim, compartilhar a sua vida. Com a idade mais avançada, já inserido na vida social, trabalhando, ele passa a dar valor a coisas materiais. No caso aí, esse mais representa a questão financeira, dinheiro. Mas, como a vida no final pode ser trágica, ou é trágica, porque a única certeza que temos é o que é representado nesse último quadro, o ponto final da nossa vida. Então, a pontuação, ela utilizada fora do texto, ela pode assumir outras finalidades, outras significações. Então, basicamente, o que é que é, para que é que serve, o que é que é e para que serve a pontuação? Já sabemos que a pontuação é um recurso da linguagem verbal escrita. Ela serve para orientar o leitor, na sua leitura, para que, nessa orientação, o leitor saiba dar o devido significado ao que está escrito, ao texto. Então, vamos refletir um pouquinho sobre a questão da entonação que foi falada. Isso serve para representar a entonação. Então, observe essas três frases, como a entonação muda a depender da pontuação. Então, o que é que vai representar a entonação da voz? São os pontos que estão colocados nas frases, nos textos. Hoje é sexta. Eu vou mudar de entonação na pergunta. Hoje é sexta. E vou mudar de entonação na exclamação. Hoje é sexta. Então, a pontuação, ela tem o objetivo, primeiro, de dar entonação ao que está escrito. Dito, da ideia da entonação da voz. E com relação ao sentido, a pontuação serve para dar sentido ao texto. Observem essa frase. Pontuar mal este bilhete não é erro grave. Eu não posso dizer que isso é uma pergunta. Não posso dizer também que é uma afirmação, porque essa frase vai me dar margem a dar vários sentidos a ela. E quem é que vai dar o devido sentido? Na escrita, a pontuação. Então, observem agora. Agora eu sei que isso é uma pergunta. Pontuar mal este bilhete não é erro grave? Então, olhe que o sinal de interrogação, ele já deu um sentido. A entonação mudou para dar o significado de que é uma pergunta. Olha essa outra, a mesma frase, com uma pontuação diferente. Pontuar mal este bilhete? Não. É erro grave. Então, o que era uma pergunta, passa a ser uma afirmativa. É erro grave, uma exclamação, uma afirmativa, algo que está sendo assertivo. É erro grave. Pontuar mal o bilhete, é erro grave. Então, primeiro ele pergunta, depois ele diz o não. Não é que é como se fosse uma exclamação de quem está, assim, pasmo por ver a pessoa dizer que, questionar o uso da mal escrita no bilhete. E, no final, ele exclama, é erro grave, é erro grave escrever esse bilhete. De forma inadequada. Então, a pontuação, ela dá sentido ao texto. E quais são os sinais de pontuação que nós já conhecemos? Já conhecemos porque eles fazem parte da nossa vida e não vão deixar mais de fazer parte da nossa vida, como leitor. Então, os sinais mais utilizados na língua portuguesa, vírgula, ponto, interrogação, exclamação, reticências, aspas, parênteses, travessão, ponto e vírgula. Então, são os pontos que a gente utiliza, geralmente, em qualquer texto, qualquer modalidade, qualquer gênero textual que nós utilizamos. Cada um tem uma função específica dentro do texto. A vírgula é o que a gente utiliza mais. É o que aparece mais, geralmente, nos textos. Então, o que a vírgula, ela representa uma pausa curta na hora que você está escrevendo. Ou seja, quem lê, quando a pessoa lê o que você escreveu e vê a vírgula, ela vai dar uma pequena pausa antes de prosseguir a leitura das frases subsequentes. Usa-se a vírgula para? Primeiro. Então, vamos ver quando é que as vírgulas, a vírgula é utilizada, em que momento ela é utilizada quando estamos escrevendo. Separar o nome de um lugar nas datas. No início de uma carta, no final de um documento. Geralmente, aparece um espaço para você colocar, assinar. E, antes de você assinar, você vai ver lá, em determinados documentos, que existe o nome da cidade e a data em que aquele documento foi assinado. Então, o que acontece? A vírgula vai ser colocada entre o nome da cidade e a data. Observa. Feira de Santana, 22 de junho de 2021. Então, percebam que, depois do nome do local, você vai sempre colocar a vírgula entre o nome do local e a data presente no texto. Qual é a outra utilização da vírgula? Separar adjunto adverbial, principalmente, antes do verbo. Adjunto adverbial, se vocês lembram, ou se vocês não lembram, é aquela expressão, ou simplesmente uma palavra, que pode indicar tempo, modo, lugar, tão, negação, dúvida. Então, o adjunto adverbial tem várias funções. Nesse caso, de repente, tudo virou uma festa, esse adverbio indica um modo, como foi que a festa virou, de repente. Então, sempre que houver uma adjunta adverbial no início da frase, você vai utilizar uma vírgula para separá-lo do restante da frase. Então, de repente, tudo virou uma festa. Isolar o aposto. Observem a frase que está em destaque. Roberto, o representante de artigos de festa, já chegou. Observem que a frase que está em negrito está entre vírgulas. Esse é o aposto. O que é o aposto? O aposto é um esclarecimento de um termo que vem antes dele. No caso, o representante de artigos de festa é uma referência a Roberto. Então, essa referência a Roberto, neste caso aqui, é chamada de aposto. Esse aposto, ele sempre virá entre vírgulas. Ok? A vírgula, você já vai saber, que será utilizada quando o aposto aparecer. Depois, usa-se a vírgula para isolar o vocativo e a interjeição. O que é um vocativo? Um vocativo é um chamado. Uma interjeição é uma expressão que representa determinados sentimentos, emoções, etc. Então, percebam na primeira frase, Luísa, venha até aqui. Luísa está sendo chamada. Então, quem proferiu essa frase está chamando a atenção de Luísa, está evocando Luísa, a atenção dela, chamando sua atenção. Então, sempre que for um chamado, um vocativo, a gente vai utilizar uma vírgula na utilização desse vocativo. Ok? Que ele pode estar no início, no meio ou no final da frase. Quando ele vem no início, a vírgula virá depois dele. Quando ele vem no meio da frase, ele vai estar entre vírgulas. E quando ele está no final da frase, a vírgula vem antes dele. Agora, com relação à interjeição, a segunda frase. Ai, que susto! Observe que esse ai dá uma ideia de que a pessoa foi surpreendida por alguém que lhe deu esse susto. Então, sempre que houver essa interjeição no início da frase, você vai utilizar também a vírgula. Outra utilização da vírgula, separar elementos de uma enumeração. Percebam que quando eu falo enumeração, eu não estou dizendo propriamente números. Número 1, tal. Número 2, tal. No caso da enumeração, ela pode ser uma sequência de coisas, uma sequência de fatos, etc. Já olhem um exemplo. Já chegaram todos os móveis. Cadeiras, mesa, geladeira. Então, aí tem uma sequência de objetos. Pode ser considerado uma enumeração. Então, sempre que houver uma enumeração, uma sequência de fatos, uma sequência de coisas, você vai separar essas coisas, ou esses fatos da enumeração, por vírgulas. Ok? Qual é o outro objetivo? Isolar expressões explicativas ou retificativas como a saber, isto é, por exemplo, ou seja, ou melhor. Sempre que se utilizar essas expressões, elas vão estar, vão se colocar entre vírgulas. Olha o exemplo. Amanhã sairemos cedo, ou seja, às cinco da matinha. Então, observe que o termo explicativo, ele indica, ele será utilizado entre as vírgulas. Mais casos de uso da vírgula. Antes de conjunções, das conjunções, e, ou, e, nem, quando repetidas. Geralmente, essas conjunções, elas não aparecem ao lado de vírgula, só nos casos de repetição. Nesse momento aqui, a gente pode dizer que nos casos de repetição, nesse caso, a vírgula vai ser utilizada nessas conjunções. Eu estou repetindo, no exemplo, eu estou repetindo o i várias vezes. E chegava, e sorria, e cantava, e encantava a todos. Mas poderia ser nem chegava, nem sorria, nem cantava, nem encantava a todos. Então, esses termos, quando forem repetidos, eles serão separados por vírgula. Separar elementos repetidos. Então, a vírgula serve para separar também elementos repetidos. Olha o exemplo. Para ele, tudo era. Não sei, não sei, não sei. Seguindo. A vírgula é utilizada para indicar omissão, elipse, sobretudo do verbo. O que é uma omissão? É quando eu deixo de utilizar. Isso é elipse. Você, o verbo não está no lugar, a palavra não está no lugar, mas você vai ter a ideia de que ela deveria estar ali. Então, eu estou omitindo, mas dentro do que foi falado, você sabe que aquela palavrinha poderia ou deveria estar ali. Observe o exemplo. Todos pediram refrigerante. Eu, sorvete. Então, essa vírgula, ela vai indicar que nesse lugar, entre a palavra eu e sorvete, deveria ter o verbo pedir. Então, ó, todos pediram refrigerante. Eu pedi sorvete. Mas, intuitivamente, você sabe que mesmo não estando aqui a palavra pedir, você vai saber que ela deveria estar aí. Que a ideia, mesmo sem ela aqui, mesmo sendo omitida, mesmo sendo feita a elipse, era que a palavra pedir deveria estar neste lugar. Outro sinal de pontuação, o ponto. O ponto é uma pausa mais longa do que a vírgula. Quando é que ele é utilizado? Usa-se o ponto para indicar uma pausa prolongada, usado no final da frase. Exemplo. Havia um quadro de Monet na parede da sala. Ele sumiu. Então, o ponto é utilizado para encerrar uma frase. Geralmente, uma frase é assertiva, afirmativa ou negativa. Contanto que ela seja uma frase que denote algo certo. Correto. Algo assertivo. Havia um quadro de Monet na parede da sala. Eu poderia dizer, não havia um quadro de Monet na parede da sala. Aí também utilizaria o ponto. Então, observe que ele é uma pausa que encerra a frase. Ele pode ser utilizado tanto quanto o ponto final, quanto o que nós chamamos de ponto de continuação. Não é assim? Ele também serve para indicar abreviaturas. Senhor, observe aí que sempre vai ter um ponto. Antes de Cristo, AC. Adjetivo, adjunto ou outra palavra que seja escrita da mesma forma. ADJ. Ponto. Outro sinal utilizado, muito utilizado, é a interrogação. Esse cabinho de guarda-chuva de cabeça para baixo, com um pontinho. Então, usa-se o ponto de interrogação para indicar uma pergunta. Qual é o teu nome? Então, interrogação, pergunta. Mas, em outro âmbito, em outro ambiente, em outras situações, em outro contexto, o ponto de interrogação pode ser utilizado de outra forma. Por exemplo, numa conversa, numa rede social, o personagem, o falante A, disse, como a Savard, que é uma expressão francesa, como o seu interlocutor, a pessoa que está conversando com ele através do WhatsApp, por exemplo, não entende, ele colocou, essa pessoa vai colocar uma interrogação, que, na verdade, não é simplesmente uma ideia de pergunta. Nesse caso aqui, é uma ideia de dúvida ou não entendi o que você quer dizer com isso. Então, os pontos, os sinais de pontuação, como já foi dito no início, eles podem ser utilizados de outra forma, quando eles estão fora do ambiente textual. O outro sinal, exclamação, esse também todo mundo conhece, não é? Muito utilizado. Usa-se o ponto de exclamação para indicar emoção, usado no final de frase exclamativa, interativa ou após interjeição. Então, observe, olha quanta confusão. A pessoa que falou isso, que pronunciou isso, está fazendo uma exclamação. Oh, quanta confusão. A interjeição, lá de oh, o oh, interjeição, não é? De surpresa. A segunda frase. Pode entrar, por favor. É uma frase imperativa. Por quê? Porque está dando uma ordem ou fazendo um pedido. E uma interjeição final. Puxa vida. Então, nesses casos, você utiliza o ponto de exclamação. Mas também, da mesma forma que o ponto de interrogação, quando se utiliza esse sinal fora de texto, fora do contexto do texto, ele pode assumir outros significados. Por exemplo, em manual de instrução, às vezes aparece esse símbolo que está aí no quadro laranja. Um triângulo com o ponto de exclamação dentro. E é um sinal de alerta, de atenção, para que quem está lendo o manual, aquela parte do manual, atente para aquela observação. que é uma coisa, porque essa observação é de interesse. Ela deve ter um interesse por parte de quem está lendo, que pode ser indicando a mal utilização. Se você utilizar, por exemplo, um mecanismo do automóvel de determinada forma, pode incorrer em defeito no automóvel. Então, fora do texto, do âmbito textual, como nós conhecemos, os pontos de interrogação e de exclamação podem assumir outras funções. Não só esses dois, mas qualquer outro, a depender da intenção de quem está utilizando estes sinais. Então, gente, eu quero agradecer a vocês, essa aula terá continuidade. Nós vamos falar em uma outra aula sobre pontuação, mas é bom que para dar sequência você assista primeiro esta aula, para que você compreenda o que vai ser continuado na próxima aula. Obrigado. Até mais.